Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? E aí? Obrigado. Bom dia é você, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Tô atrasado, tô atrasado, cara. Bom, o começo do dia aqui é bem tranquilo, né? Acabo me planejando bastante pra chegar bem cedo, com antecedência, pra começar o Band Bom Dia com a Emerson França, Então procuro chegar aí, sei lá, 20, 30 minutos mais cedo Pra não ficar com aquela correria louca Que a parte boa é que os colegas agradecem O Anselmo, o Pedro, eles agradecem por a gente chegar de forma antecipada Que aí troca o horário mais cedo, eles vão pra casa mais cedo também E aí fica todo mundo feliz Sabe se quer até onde, cara? Sabe se quer até onde, irmão? Cara Que mil Pode entrar, entra aí, entra aí, entra aí Entra aí Não, tem o que eu tiro pra dormir Será um tempinho que a gente Opa Vem comigo, vem comigo Vem aí, vem, vem Vem, chama bater ponto, crachá, coisa moderna Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Tá pegando lá, viu, Pedro Puxa, eu não consegui me ver pra esse cartão Que loucura, viu Se encordo mais um minuto, ele já está aqui, Anselmo Bom dia, gente, bom dia Senhoras e senhores, bom dia, Tadeu Bom dia, Anselmo Brando Nossa, ele passou correndo, veio da onde, cara? Você veio da onde, cara? Ele entra meio sorrateiramente, né? Nossa, eu nem vi ele passar, bicho Eu vou falar, o nosso querido Renato está filmando os bastidores dos locutores da Band Olha que maravilha, ele Aliás, eu tomei um susto, quatro e meia da manhã Deixa eu só justificar que eu cheguei um pouco em cima da hora Hoje foi um dia Registra lá, produção, registra lá Hoje foi um dia típico Geralmente eu não chego tão em cima da hora assim Olha lá, produção, registra aí É cinco e dois, ó Cinco e dois Não é, tá errado, tá errado Tá errado, tá errado Quero falar que realmente o Tadeu tá certo Realmente ele não costuma chegar a cinco e um, cinco e dois Ele chega a cinco e dez Cala a boca, Pedro Cala a boca Faz parte Tá errado, foi um dia típico Você também tá achando Você também, Tedzinho Graças a Deus, você é quem é? Eu sou o Anselmo Anselmo, 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 sou eu Nossa, é verdade Anselmo, cara Eu lembro dele É aquele que vinha aqui de vez em quando Pois é, o que aconteceu, cara Tem tempo que ele não aparecia Pensei que você tinha desistido Não, tirei férias rápido Poxa vida Mas me mandaram voltar Meu povo Mais essa quinta-feira Tchau, lindo Tchau, nesse momento Nesse momento, olha, filma lá Nesse momento, Anselmo Brand Pedro Pedruxo Deixam o estúdio da Band FM Tchau, tudo de bom, gente Tudo de bom Bom descanso Papai que se abençoe Viu? Lindo Tem que filmar em widescreen O Anselmo que a cabeça dele não pega na tela Então você tem que filmar de aberto Um ângulo aberto, viu? Cinco horas, seis minutos, gente Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Hoje tem câmera, viu? Ah, é? Tem câmera Ih, que medo, hein, velho Ih, tem câmera Xiii 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 Jamais Desse dia Alimenta como é que está o senhor Como é que está a sua pessoa, hein É, graças a Deus Ontem fui dormir cedo Ai, caramba Isso é foto ou é vídeo? Isso é foto ou é vídeo? Você tem que avisar, cara Se for foto, ó Faça pose aqui, ó É Agora, se for vídeo Eu tô com um cara de otário agora É, porque você tá fazendo pose, né? É, então Aumenta a música É, barulho da pisadinha Vou te falar, viu? Vou te contar Os olhos já não virem mais Ah, você tá fumando? Ó, o César acabou de chegar Ô, meus olhos já não podem ver Ah, ele tá escondido Meu César, vem cá, pronto Vem cá, pronto O César tá escondido César tá escondido Ele não quer aparecer Ele não quer aparecer César, dá um oi, dá um oi César, dá um oi Vem, 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 pô Ele tá escondido, deixa ele Cadê o Padre, hein? Não pode rir, gente Tchau, desculpa É pecado, desculpa É lógico, não pode Ah, mas vai pra Padre Dior Não aconteceu isso, né? Nossa, você tá no Padre do Balão Você não sabe? Não, e é tema de música, né? É tema de música, mas eu não sabia O que se amarrou num monte de bexiga e foi embora e sumiu É isso, o ambiente é esse, gente Dá um geral no ambiente Mentira Essa é a Band, cara Essa é a Band PM Eu comecei a imaginar o Band, sabe? Subindo no papel Tipo assim, cara, eu não vou voltar mais Mas eu descobri que é um esporte aquilo Oi? A galera faz aquilo O que que esporte é esse? É um esporte Eles se amarram no balão, sobe, mas volta, né? O problema é que ele não planejou a volta É, tem GPS Não vai demorar muito, hein? Entendi Não vai demorar muito Gente, olha, é um beijo na alma, viu? Beijo na alma, tudo de bom, viu? Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 vamos embora Esse menino continua filmando, ó Então é quanto você vai filmar, velho? Quanto você vai filmar, velho? Bom, acabou a hora do ronco aí Agora eu vou pra parte 2 Que é programação musical Pra quem não sabe, eu ajudo o Paulo Gomes, né? Que é o... Vocês conhecem o Paulo Gomes, né? Também a gente chama de Pinda De Thiago Apolinário Ele é o programador musical da rádio E aí quando acabar a hora do ronco Eu dou uma forcinha pra ele aqui Ajudando na programação musical Então... Vem, galera! Você vai me filmar até aqui, meu Fala chato, cara Meu Deus do céu Dá um biscoito aí Tchau, tchau, tchau Então essa é a emocionante manhã aqui da Band FM Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado Se vocês não estão escutando o que eu tô falando É porque eu tô usando máscara É... Mas continua sintonizado com a gente aí No Band Bom Dia Na Hora do Ronco E acompanha a gente nas redes sociais também Tá bom? Obrigado de verdade, gente Agora você pode parar de me filmar, por favor? Obrigado! 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 Obrigado!